Boa noite, boa noite. Estou aqui desenhando de novo, aqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, além de caminhar, além de viajar e esse é o que eu mais gosto. Gosto de desfrutar, claro. E acho que todo mundo tem que desfrutar. Lá está aí desenhar, tudo de bom. Lá está aí desenhar, tudo de bom. Lá está aí desenhar, tudo de bom. Lá está aí desenhar, tudo de bom.